Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Anjinho Baqueiro Nesse vídeo vamos falar sobre a classificação da categoria profissional Galera, o Raio de Pressure Fit junto com o Zé Barreto já estão com senha batida Eles deram um show, Zé Barreto no boi de bater, meteu uma capa louca O boivinho é meio lento, mas o cavalo deu uma explosão na faixa E quando Zé Barreto saiu de cela, o boi caiu no chão E galera, muita gente meteu uma capa louca Jefferson Nunes na Alana Jack deu um show na classificação Não vi ele correndo no Jack e ninguém postou alguma carreira do Jack Não sei se ele vai correr amanhã O Bruno Silva montando o Twitch rojo, estaque sem a batida Representando o grupo Pimentel Verdinho Silva deu uma capa louca excelente Montando a água misto, lá existiu Já está com sem a batida na categoria profissional Também temos o vaqueiro Edgar Neto Sem a batida no Dom Desch Eternal e na Lua Real Deram um show O vaqueiro que está vindo com tudo E também galera, o Parque Vila Caldo que tem uma ótima estrutura e uma ótima boiada Deus quiser galera, eu vou estar lá galera, no Parque Aras Vila Caldo Trazendo algumas classificações Porque galera, eu só vou estar lá no sábado e no domingo galera Trazendo os conteúdos para vocês E algumas classificações, pode ser que eu trago a disputa do Derby Se acabar mais cedo as carreiras do profissional Dom Silvio e Gaspazinho correndo Meu cavalo Gaspazinho Então galera, vai vir muito conteúdo Também galera, tem o Touro de Edson que está dando um show Montando o grande cavalo do Especial Roxo Leonardo Silva, que é o grosso Leonardo Filho, que está montando o grande cavalo em Guaçu Em Guaçu Chique É um ótimo cavalo sensacional Carlinhos Santos, montando o Silvertor Dando um show na categoria profissional Se eu não me enganei, ele bateu galera Achei, porque eu não vi